Então, para situar vocês... Foi? Tá. Então, para situar todo mundo, a gente até aqui viu os métodos de criação, semana passada a gente viu como fazer a escrita de roteiro, hoje a gente vai ver o próximo passo, que é como transformar o roteiro no plano de um vídeo. Tem gente que já vai direto para o vídeo, tem gente que faz o roteiro e do roteiro faz o vídeo, e tem gente que faz o que a gente faz, que é roteiro, storyboard e vídeo depois, que é um passo mais elaborado, é um vídeo com mais coisa. Eu vou reforçar isso ao longo da aula, mas o que eu vou passar para vocês aqui é uma versão bem mais simples e abreviada do que é a produção de um vídeo sério, de um filme, de um documentário e de outras coisas, a gente usa alguns elementos, mas adianto para vocês que boa parte do que eu estou apresentando aqui é uma versão introdutória ou resumida do que é de fato produzir um documentário, tá? Vou dar algumas referências de onde buscar mais informação e ver isso a sério, mas o que eu vou passar aqui cobre muito bem se a gente for fazer um vídeo de até uns 15 minutos, 10 minutos, com uma equipe enxuta, uma coisa mais elaborada vocês vão precisar se forem trabalhar com muita gente, gente em lugares separados, coordenar produções em mais de um local e por aí vai, não é bem o caso do tipo de material que a gente está pensando para a disciplina, né? Então, vamos lá. A gente até aqui viu como fazer o roteiro de um vídeo, agora a ideia é ver como transformar esse roteiro num storyboard. Então o que eu estou pegando para vocês aqui é o roteiro nosso, é o roteiro que eu escrevi sobre quanto custa o veneno da jararaca e eu quero mostrar para vocês o passo a passo de como que isso vai virar um vídeo elaborado depois. A primeira coisa, e isso eu estou dando para vocês, é um critério meu, cada um desenvolve o seu da sua forma mas o que eu já sei quando eu estou escrevendo, eu coloco sempre na formatação padrão do Google Docs ou do Word e eu sei que meia página para mim são três minutos falados em vídeo, geralmente. Eu uso essa regra mental. meia página três minutos, uma página, desculpa eu devia ter colocado isso de outra forma. Uma página inteira vai dar por volta de uns quatro minutos e meio. Então eu sei que se eu puser duas páginas vai dar uma nerdologia de sete minutos se eu tiver duas páginas e meio eu já estou chegando em dez minutos de vídeo já é uma coisa mais longa, tá? Meia página aqui, três minutos de falar rápida se eu falar isso de forma lenta olha isso três minutos de fala lenta se eu falar isso de forma rápida se eu falar isso na toada do Nerdologia vai dar uns dois minutos dois minutos e meio de vídeo depois. Então eu uso mais ou menos essa regrinha cada meia página dois minutos e meio três minutos de vídeo para saber o tanto que eu posso escrever e o tanto que vai no vídeo depois para isso ser produzido. Só lembrando vocês a gente já viu isso na aula passada se você está fazendo um vídeo busca a linguagem coloquial a linguagem de como você fala e não escrita e isso inclui fazer o seu roteiro de maneira que ele seja ilustrável de maneira que ele possa ser transformado num vídeo fácil e não que vai ficar só você ali na frente falando como é a tendência que eu tenho de fazer quando eu escrevo. Legal peguei esse roteiro preparei ele está escrito ali está lido agora a gente vai transformar isso num vídeo o que eu tenho para vocês aqui é a linha de trabalho da Paloma isso daqui é o que ela faz com o roteiro meu ela pega o roteiro e quebra ele para poder fazer um storyboard de como isso vai ser produzido em vídeo então o que vocês estão vendo isso aqui é o método storyboard de três colunas tem gente que trabalha com cinco colunas se faz documentário tem gente que trabalha só com duas colunas a terceira para a gente ali não está usada porque é a música se fosse ter mais de uma música a gente podia estar usando aquele espaço mas é mais ou menos isso aqui você monta uma tabela e aí você tem uma coluna para colocar o texto quebrado e outra coluna onde você coloca o que vai acontecer na tela naquele momento pode ter uma terceira coluna dizendo o que vai passar escrito na tela pode ser uma terceira coluna dizendo que tipo de inserção que vai acontecer se é um documentário pode ter uma quarta coluna contando o que é a voz do narrador e o que é a pessoa que está aparecendo quando tem o narrador aparecendo por cima do vídeo pode ter uma outra coluna falando de que tipo de música o efeito sonoro vai entrar como eu disse para vocês isso daqui vai aumentando conforme for a complexidade do trabalho mas o basicão é peguei o texto quebrei em blocos e aí do lado eu tenho o que eu vou trabalhar o que eu vou fazer em cada bloco de texto desse se você for seguir esse método de duas colunas que é o mais simples você já põe ali do lado que tipo de imagem de música de narração ou que outras coisas que você vai pôr por cima como que a gente quebra esse texto isso também vai do trabalho muito mais do editor do que quem faz normalmente para o nerdologia quem faz a quebra do texto dessa forma para pensar o que vão ser as telas do nerdologia se vocês repararem o nerdologia ele não é um vídeo inteiro contínuo ele é dividido em telinhas em bloquinhos conceituais o critério do pessoal do estúdio 42 o critério da Paloma é meio que o critério de vou deixar um conceito por tela não dá para ter duas coisas explicadas na mesma tela e se você for fazer uma quebra mais longa uma quebra mais trabalhosa você pode quebrar a cada 15 segundos mais ou menos já vou dizer o porquê quando você fala a tela você está falando a célula isso a primeira célula ali é uma tela eu escrevo na linguagem coloquial foi o que eu falei eu já escrevo da maneira como eu vou falar depois as vezes eu troco um está para tá um para para pra mas eu já escrevi ali tudo detalhe bem importante números medidas eu escrevo por extenso e toda vez que eu esqueço de escrever por extenso eu me ferro na hora de gravar porque o número fica curto ele parece uma coisa pequena e simples de falar mas na hora que você vai falar 382 ele consome o tempo de fala de como ele está escrito então recomendo que no roteiro na fala quando você está fazendo o storyboard aqui você escreva por extenso que você vai falar é ruim se você vai ler um prompter semana que vem eu vou trazer o prompter para vocês verem ler número por extenso no prompter é terrível para mim eu prefiro muito mais o número em numerais mas ele por extenso me dá uma noção muito mais realista da duração daquela fala e aí vocês vão ver que é tudo bem cronometrado então quando eu falo tela é assim a célula lá em cima por célula eu tento manter 15 segundos de vídeo ou um conceito por que 15 segundos de vídeo porque isso é mais ou menos o tempo que a gente topa prestar atenção para alguma coisa estática na tela qualquer filme qualquer série qualquer coisa que você for ver repara bem a cada 15 segundos a tela tem que trocar para alguma outra coisa porque esse é mais ou menos o tempo que a gente tem de sacada do olho de parar para ver alguma coisa e depois olhar para outra se eu colocar uma foto estática num vídeo as pessoas não vão olhar para aquilo por mais de 5 segundos 10 se muito 15 no máximo mais do que isso elas vão fazer outra coisa então o ideal é que pelo menos a cada 15 segundos alguma coisa aconteça a gente viola isso quando é uma pessoa falando porque é como o caso com vocês comigo aqui o mais importante é o que eu estou falando e não coisas que estão acontecendo então a gente tolera a violação disso se tem uma explicação rolando se tem algo sendo transmitido mas se você quer fazer um vídeo mais dinâmico o ideal é que sim alguma coisa aconteça a cada 15 segundos ou menos filmes atuais se você quer ver um contraste de um filme dessa regra é só você assistir um filme hoje em dia de Transformers que para mim é o ápice do explosão zorra e tudo acontecendo na tela e você não consegue entender o que está se passando a bola do robô passando para lá é um grito para cá um negócio voando é uma explosão cinco cortes para a cena acontecer contrasta isso com 2001 Uma Odisseia no Espaço sério vai lá procura no Netflix no Hulu no que quer que seja o serviço que você usa põe 2001 Uma Odisseia no Espaço a abertura do filme você já está dormindo se você está acostumado com o esquema moderno de verdade porque aquela coisa lenta vai mostrando nem precisa ir tão longe se você quiser ver Star Wars os primeiros filmes você vai reparar o texto passando a sala de comando a estrela da morte é um outro esquema e a gente está indo para uma coisa cada vez mais rápida cada vez mais picada cada vez mais cortada é o contraste entre o vídeo do Pirula e o vídeo do PC Siqueira com um Jump Cut a cada tanto tempo e ele pulando de um lado para o outro o PC Siqueira ainda fala devagar perto de outros que são mais acelerados esse é o esquema quando você vai fazer a quebra aqui não adianta colocar mais de um conceito para ser explicado por vez porque vai atrapalhar na hora de fazer a explicação e se possível tenta manter isso para mais ou menos 15 segundos para alguma coisa acontecer eu falo por tela porque do outro lado ali tem alguma coisa que a gente vai tapando que se passa nesse momento se você quer uma noção do que são 15 segundos 15 segundos em vídeo 15 segundos no português são mais ou menos 40 palavras varia um pouco se você está falando mais rápido ou mais devagar mas essa é uma regrinha média aí para você tirar a medida ou se você quiser saber 150 palavras vão virar um minuto de texto então se você estiver contando no roteiro quanto tempo tem o meu roteiro vai lá no WordCount e vê quantas palavras tem tem 450 palavras você já tem 3 minutos de vídeo pelo menos para acontecer ali Dica deixa eu só perguntar quando você falou desse conceito o que seria esse conceito porque nas aulas anteriores quando a gente estava abordando tudo aqui no controle do vídeo você não deu vai sempre você tem que sempre colocar um conceito ah claro desculpa a gente estava falando de arcos de explicação na aula passada esse aqui é um conceito que eu quero dizer por exemplo fui falar do Fernando da Jararaca eu comecei explicando sobre a pederneira que é aquela pedra que a gente bate uma na outra para fazer faísca eu começo falando ah essa aqui é uma pederneira pederneira porque ela serve para fazer isso isso e aquilo e por aí vai foi só a pederneira ali aí em seguida eu falo também tem esse arco de ferro que eu bato na pederneira já é o bloco seguinte eu posso usar esse arco de ferro colocar um tecido agora que você sabe para que serve entendeu e aí no outro eu vou falar ah nos gravetos também podia se fazer isso ele já está no terceiro bloquinho ali então é como se eu estivesse andando no assunto assim cada um é um passo é no nerdologia cada um é uma explicação eu estou falando ah isso aconteceu em 1888 quando fizeram isso e aquilo quem se destacou em 1888 foi a Marie Curric que fez não sei o que aí já é outra coisa e por aí vai entendeu então à medida que você vai introduzindo as coisas você vai cortando como se fosse um diálogo e você está tentando ver a fala de cada um ou como se fosse uma explicação e eu estou pondo as vírgulas ou os pontos são os pontos aí ou as quebras de parágrafo tá e aí se você isso para dizer como quebrar o texto a gente vai tentando dessas quebras ah aqui tem um conceito importante às vezes vale você encurtar às vezes vale você esticar essa fala para poder encaixar bonitinho no tempo às vezes você tem que ver onde ok eu defini então isso aqui é uma tela que eu vou mostrar nesse trecho aqui eu vou ter um take do Átila segurando a pederneira eu podia estar falando existe uma pedra que faz isso isso e aquilo não sei o que que é a pederneira se eu falasse pederneira no final desse bloco não ia ter o que ter mostrado nele todo e ela só ia aparecer ali no fim então eu vou lá e movo pederneira para o começo da explicação essa é uma pederneira porque aí eu sei que esse trecho todo esse texto todo que vai aparecer nesse take nessa tela do vídeo é a pederneira na minha mão e aí vem a explicação em seguida esse é o tipo de organização que a gente faz para cada tela dessa ser visível ser ilustrável para a gente saber o que filmar e pensar nela tudo bem até aqui? tem coisa para falar disso aqui? não? tá e aí na outra coluna ali shot a gente está discutindo a Paloma está escrevendo como que ela vai ilustrar isso que eu estou falando então eu vou ler para vocês o primeiro ela está ali close na pederneira na mão do Átila 120 fps para slow motion 120 fps quer dizer que ela vai filmar isso em 120 frames por segundo o que a gente vê de vídeo no YouTube normalmente está em 30 ou 24 frames por segundo então ela está filmando 4 vezes mais frames isso quer dizer que depois ela pode deixar esse vídeo 4 vezes mais lento e esticar a duração entendeu? então ela grava 3 segundos da pederneira virando e aí se ela coloca isso dentro dos frames normais isso vira 4 segundos dele virando em câmera lenta na minha mão que é aquelas cenas que você vê um movimento mais fluido sabe? as crianças estão brincando na praia aí passa a criança andando meio devagar na praia ou alguém está no parque ou o cachorro correndo e você vê ele devagar ou a bandeira agitada flamulando flamulando né? a bandeira flamulando no poste aí você vê ela devagarzinho passando isso é o slow motion para despertar uma emoção ou para você prestar mais atenção naquela cena então ela já está escrevendo ali para isso eu vou filmar a pedra na mão do Átila então na hora o que eu estou falando ali virou o que a gente chama de voice over que é o que? não vou ser eu falando com a pederneira na mão vai ser a minha voz enquanto outra coisa aparece na tela por isso voice over isso é a liberdade criativa dela cada um tem o seu método de pensar como é que faz mas ela está o tempo todo pensando bom para esse bloco eu vou deixar o Átila aparecendo e falando ou eu vou mostrar alguma coisa aqui para ilustrar o que ele fala o que eu vou usar para ilustrar o que ele fala então ali ela colocou a pederneira com slow motion close na corda batendo contra o metal o Átila chega perto para soprar no fim como que a gente resolveu isso? daí em diante a gente botou uma câmera de cima na mesa e eu fui lá bater as pedras para poder acender e mostrar como é que fazia o fogo para ficar uma coisa mais espontânea e um desafio que era tentar acender o fogo que deu certo aí vem lá embaixo eu paguei 88 reais nesse kit ou melhor no kit dela com esse pedaço de ferro e um pouco de corda aí ela foi lá e marcou ali do lado mostrar o kit sobre a mesa colocar 88 reais na tela close no fósforo acendendo fósforo acendendo no fim ela nem usou no vídeo porque só as outras coisas já eram bastante informação mas vocês estão vendo qual que é o esforço? dividindo os conceitos e agora o que eu vou mostrar para ilustrar esses conceitos? se fosse alguém desenhando se fosse um vídeo ilustrado você está fazendo um rascunho ali do lado do que vai ser desenhado porque a cada 15 segundos você vai ter que inserir um desenho novo porque senão as pessoas ficam cansadas você pode ver o Minutos Psíquicos o WhatsApp Science a cada 15 segundos eles estão desenhando uma coisa nova na tela e às vezes o que eles fazem é atrasar o desenho de alguma coisa para encaixar naquela explicação toda mas você tem que estar o tempo todo trocando e apresentando uma coisa nova você não precisa fazer com entrevista você não precisa fazer se for um reality outra coisa mas se é um vídeo planejado e pensado vai ser um vídeo com voiceover essas coisas tem que ter esse tipo de quebra pode ter mais colunas esse tipo de coluna vai entrar quando você tem por exemplo timing de edição quando é um trabalho com grupo maior então você está fazendo um documentário você vai ter uma coluna para o que vai entrar da entrevista o que vai entrar da narração de um narrador o que vai entrar de elementos de fora o que vai entrar de explicação escrita e o que vai entrar de música quanto mais complexo o trabalho mais coluna ele vai ter principalmente se você tem que coordenar muita gente trabalhando junto e essas pessoas não estão no mesmo lugar como eu disse para vocês o mais simples para a gente são duas colunas a gente está trabalhando na mesma casa divide o tempo todo então duas colunas já resolve bem no caso do nerdologia nem precisa disso é uma quebra e aí dentro do estúdio 42 eles vão se virando do que eles vão colocar tela por tela não sei dizer para vocês como que eles se organizam lá dentro mas para mim o que vem para narrar e falar é só essa quebra aqui do lado do texto que eu vou falando com essas pausas essas pausas são boas para isso também eu sei que se eu errar a narração de alguma coisa se eu falar errado se faltar é só aquele bloco que eu preciso refazer não é o vídeo todo então ele também me dá essa orientação eu não vou fazer 15 minutos de vídeo errei no 13º minuto volto para o começo eu vou fazer 15 minutos de vídeo errei no segundo minuto gravo só 20 segundos de novo e sigo como se nada tivesse acontecido serve para isso também esse tipo de quebra serve para você orientar isso aqui a gente vai fazer fora isso aqui a gente vai fazer em casa isso aqui vai ser no parque isso aqui vai ser no laboratório aqui a gente insere a entrevista tudo isso é para você se organizar em como aquele roteiro vai virar um vídeo mesmo depois de um tempo trabalhado tem gente que já aproveita coloca esse texto em caixa alta para ficar legível e já usa isso para quem vai falar narrar ler e fazer no meu caso como eu uso um prompter o texto tem que sair dali porque eu tenho que colocar ele no prompter depois é outra dinâmica de tempo mas se você vai ter por exemplo gente gravando vídeo na rua com isso e a pessoa não vai ler um prompter ela já imprime aqui esse storyboard já tem o texto na mão e já vai lendo e gravando e fazendo o que ela estava testando tá bom? esse é o primeiro grande passo quebrar dividindo o que você vai fazer em tela e pensar como você vai fazer cada tela o que a gente vai ver na aula de hoje são os dois lados como que você pensa no que vai ser gravado no que é o o a-roll o que é a gravação principal e como você pensa o que vai ser ilustrado o que vai entrar de inserção no vídeo em filme e outras coisas o pessoal divide entre a-roll b-roll b-roll é tudo que não é os atores aparecendo e fazendo alguma coisa eu vou usar uma definição mais frouxa disso que é o que a gente aparece em tela falando e o que são outros elementos que vão entrar na tela tá então bom isso aqui é o que a gente tenta quebrar pra saber os conceitos que vão explicar o que eu quero dizer pra vocês com a-roll e b-roll é mais ou menos isso aqui não tô seguindo a terminologia certa quem provavelmente é do cinema do documentário deve estar se arranhando ouvindo o que eu tô falando mas vou dividir pra vocês mais ou menos como a-roll é a pessoa aparecendo na tela e falando e fazendo argumento b-roll qualquer outra coisa que vai aparecer tem divisões certas na verdade b-roll é só alguns tipos de vídeo algumas inserções tem coisa que é demonstração e por aí vai tem gente que fala que tudo é a-roll tudo bem eu só tô dividindo assim o que é a pessoa falando e o que são elementos que a gente vai inserir no vídeo então a-roll é a pessoa ali na tela como eu falando da pederneira ali com essa cara torta e b-roll alguma coisa que a gente usou pra ilustrar como entra logo depois o celular com o texto aparecendo esse celular com o texto aparecendo é o que a Paloma tinha marcado no storyboard nesse momento colocar o celular palavras aparecendo tal coisa acontecendo isso tudo a gente marcou no roteiro já fez no storyboard o que vai usar no vídeo e também o b-roll serve pros momentos onde você vai colocar um pouco mais de música ou a música mais forte porque é ela que vai fazer a atuada do vídeo e puxar ele e são os momentos de voiceover em que vai entrar explicação em cima do que tá aparecendo na tela esse voiceover pode ser gravado direto com a câmera lembra da pergunta da aula passada pode ser gravado direto com a câmera ou pode ser gravado depois no microfone gravado depois geralmente serve pra você adequar o tempo de fala pro que aparece na tela ou pra duração daquele vídeo então essa narração pode vir depois explicando as coisas na tela como se fosse alguém mexendo e fazendo aquilo mesmo ou pode ser simplesmente você tentar encurtar ou esticar a frase pra poder caber e encaixar no que tem que aparecer em tela e passar depois é como se tivesse alguém fazendo aqueles realities da discovery nesse momento eu tava fazendo isso e aquilo e essa foi a hora do perigo e não sei o que que é quando você vai passar um trecho de outra coisa e colocar a sua fala em cima pra poder falar daquilo também vale usar essa fala depois se você por exemplo teve algum problema naquela hora no vídeo estourou o microfone acabou a pilha tem um corte tem alguma coisa acontecendo fez barulho na hora ou aconteceu alguma coisa então você coloca uma inserção põe a narração por cima como é uma inserção as pessoas aceitam muito mais um áudio diferente naquele trecho passando e depois você volta pro vídeo que você gravou no microfone normal e segue como se nada tivesse acontecido então às vezes esse corte nem é importante pelo que você vai pôr em tela mas é importante pra você juntar dois vídeos e parecer que é uma coisa só é o caso nesse nosso vídeo parece que eu fiz só um argumento e eu tô colocando coisas acontecendo nele na verdade eu gravei cada bloquinho desse separado mas se você tá com ele bem escrito parece que é uma coisa contínua esses cortes a gente só usa pra juntar as pontas e não parecer que foi isso é como um diálogo no cinema você vê um diálogo as duas pessoas falando a câmera corta pra um corta pra outro cada fala daquela foi gravada numa hora diferente às vezes mas por causa do vai e vem dos cortes parece que é um texto contínuo e é uma pessoa falando só beleza? mais ou menos pra isso vou passar pra vocês tudo aparecer na tela como você pensa nessa tela como você escolhe a música e o que você pode pôr pra fazer depois o voiceover tá? então primeira coisa o que você escolhe pra pôr naquela tela aqui é um exemplo do que a Paloma fez ela foi marcando no storyboard o que ia acontecer no vídeo e bom nesse trecho ela colocou ali usar torres de comunicação passando isso programadores pessoas com celular na mão tudo isso era o que ela achava que entrava como explicação na tela pra aquele momento e o que ela fez foi procurar na shutter shutterstock é um banco de imagens vou falar dele logo depois pra ver que imagens que tinham disponíveis daquilo pra escolher qual imagem que ela podia mostrar na tela nessa hora então às vezes você não sabe o que você vai pôr pra ilustrar aquele momento por exemplo celular na mão você fala tá mas como que eu vou mostrar o celular na mão de alguém como eu posiciono a câmera o que que eu faço entra no Google imagens entra no banco de imagens como a shutterstock entra no Google procura celular na mão vê como alguém fez e pronto você já sabe o que você vai fazer naquele trecho do vídeo então nada disso principalmente no começo precisa estar no repertório de vocês de referências ou de como fazer o que eu recomendo é não tentem fazer da cabeça que é o que eu faria que fica horrível façam com a Paloma estuda vê o que pessoas que sabem criar fazem daquilo e depois você faz o dia que você tiver o talento já tiver criado uma linguagem e souber fazer aquilo você bola cada take desse inventa faz criativo então se você quer garantir que vai ficar menos tosco se inspira bem coloca boas referências ali e segue por elas pra isso que serve o storyboard pra você não chegar naquela hora e ficar no pânico do que que você vai fazer gravar ou mostrar tá isso serve pra vocês também vocês vão pegar o roteiro de vocês que eu espero que a gente tenha escrito até a semana que vem e começar a pensar já o que que vai ser cada coisa a gente pode discutir até lá o que que é o roteiro como é que ele tá indo mas em algum momento vocês vão ter que quebrar ele e pensar como é que vocês vão ilustrar cada trecho tá o que que vai entrar aqui de novo google imagens shutterstock youtube são boas fontes de referência pra vocês verem como fazer cada tipo de take até o que fazer depois pra ficar bem trabalhado pra dar um exemplo prático a gente ia filmar no butantan e ela falou tá como é que eu vou filmar o atila no instituto butantan ela entrou no google imagens procurou o instituto butantan tinha uma foto super bonita da escadaria mostrando a biblioteca do instituto ela falou tá aí a gente recria essa posição você senta aqui na escadaria eu ponho a câmera de cá e vai ser o que eu vou fazer então ela já sabia que ela ia levantar o drone de frente pra biblioteca pra poder mostrar ela de cima pra baixo e que eu ia sentar na frente dela e falar com o instituto de um lado butantan do outro e fazer aquele take não foi a gente não tem o critério artístico de chegar ali na hora e pensar hum esse enquadramento aqui vai ficar legal e vai fazer mesma coisa se você quiser fazer um instagram bonito e você vai pra lugares turísticos o que você faz é procurar no instagram quem já tirou foto de lá você olha e fala hum essa foto aqui ficou boa desse lado aí você vai lá e faz meio que se inspirar naquilo não é fazer o vídeo inteiro não é copiar o negócio todo mas é pra cada bloquinho de explicação você procurar uma boa referência do que fazer naquilo ali pra ganhar tempo também e focar no teu trabalho que é ou explicar a coisa bem ou fazer outras coisas mas não precisa ficar o negócio a moda caralha também feito como dá e aí pra dar uma dica pra você pensar em como gravar vou mostrar pra vocês alguns exemplos de como fazer a captura agora da pessoa da explicação depois a gente vai pra como fazer os bureaus e as imagens que entram por cima se vocês quiserem uma dica legal pra produção de vídeos científicos melhor referência que a gente sabe dar pra vocês é esse curso aberto do MIT de como fazer divulgação científica esse curso aqui é inspirado nele aquele curso ali ele tem um trecho mais prático de como mexer no illustrator como fazer edição de vídeo e por aí vai o curso inteiro tá aberto na internet os vídeos todos estão no YouTube os trabalhos que os alunos fizeram estão por lá também vale a pena se vocês quiserem se inspirar e dá pra pular e ir direto pras aulas que vocês querem por exemplo audiência outras coisas eu não quero me gabar mas eu acho que o que a gente falou aqui em sala tem mais a ver com a situação do Brasil do que o que vão falar lá sobre divulgação mas referência de programa edição, equipamento métodos e outras coisas estão todas lá então o que eu vou passar pra vocês é um básico bem básico de como fazer a captura da pessoa falando se a gente for pegar um pouco do formato vlog ou mesmo de entrevista ou outras coisas se encaixa nesses se vocês querem uma referência mais completa alguma coisa mais a fundo por favor só pegar o curso aqui tá o link tá ali embaixo de verdade é um curso aberto muito bom super bem explicado é o que a gente tem de referência pra fazer o canal e uma série de outras coisas recomendo muito mas vocês veem pelo grau de equipamento que eles estão usando ali que é uma coisa muito mais equipada é americano né é a mesma coisa que a gente pensar em alguém tentando seguir de bicicleta aqui os caras com carro de Fórmula 1 lá querendo fazer a mesma coisa então aqui tem que ter um pouquinho mais de criatividade pra gente poder fazer um negócio desse mas é... bom então pra fazer a captura formatos que dá pra fazer só tô relembrando a gente já falou disso em duas aulas tem o formato de vlog tem o formato de entrevista dá pra gravar a apresentação dá pra fazer uma voz por cima um shock talk com a explicação e isso pode misturar com o vlog e dá pra ter um formato mais pessoal ou profissional já falei disso com vocês já falei dos apelos cada um desses tem cuidados que a gente tem que ter desse a gente já viu exemplos em vídeo desses eu vou partir um pouquinho pra como fazer a captura de vídeo pros três primeiros casos tá os outros são meio que uma mistura disso ou desenho em tela e outras coisas e aí já é uma outra explicação é... basicão já como que eu vou fazer a captura do meu vídeo especialmente pensando se vai ter mais alguém com você se possível se não tem alguém com você põe a câmera fixa você vai pôr a câmera no tripé apoiada em alguma coisa vai botar o celular encostado ali vai botar uma GoPro em cima da caixa de sapato que nem faz o Whindersson e vai falar normalmente tirando o caso do Whindersson a câmera fixa indica mais formalidade é o tipo de coisa que a gente tem no cinema é o tipo de coisa que a gente tem em entrevista as pessoas associam a câmera parada com a coisa mais formal e é o tipo de coisa que cansa mais rápido também porque não tem muito acontecendo além da pessoa falando ou aparecendo ali na tela e o foco disso vai ser no que a pessoa tá falando e não no que tá acontecendo ao redor tem gente que vai preferir fazer a câmera se movendo fica uma coisa mais dinâmica é o caso por exemplo dos vídeos que eu fiz andando no parque eu peguei a câmera e saí andando pra fazer o argumento por que que eu faço isso? porque ali é um vídeo que eu quero fazer rápido que eu não vou ter muita produção em cima eu não tenho como produzir as telas as explicações as inserções pra ter alguma coisa acontecendo a cada 15 segundos então eu vou ter que ser a coisa acontecendo a cada 15 segundos aí eu pego a câmera e saio andando porque só o ato de andar e alguma coisa estiver acontecendo ao meu redor já vai dar o que faz o vídeo ser dinâmico e eu não sei por que raios de sorte isso aconteceu comigo quando eu tava em Curitiba gravando esse vídeo eu chego uma hora que eu tô andando no Jardim Botânico de Curitiba eu falo e você tem que checar as fontes e aí tem um grupo atrás de mim chegando na fonte e fazendo assim exatamente isso nunca mais eu vou conseguir fazer um negócio desse e eu nem vi que essa galera tava chegando ali mas depois foi aprender que eles não estavam bem checando a fonte mas tava checando sim na minha cabeça estavam e ficou fantástico e aí são essas coisas acontecendo ah o que que é aquela pessoa ali ah quem que é esse cara passando ah alguém viu a flor não sei o que quer dizer o que tá acontecendo ao meu redor no vídeo torna aquilo um pouco mais interessante aí o foco fica na ação no que tá se passando e dá pra eu segurar as pessoas naquele vídeo por mais tempo pelo que eu tô explicando só ali por isso a câmera se movendo também tem mais uma questão do vlog do negócio ser dinâmico a ação acontecendo câmera mais próxima quanto mais próximo você tiver quanto mais da sua cara tiver na tela mais emocional tende a ser aquilo e menos a ação tende a ser porque você não vê o que mais tá acontecendo vou dar exemplos e mostrar pra vocês como que é isso e quanto mais distante mais você tá situando a pessoa na situação mais menos emocional é vou pegar pra vocês o melhor exemplo de contador de histórias que eu já vi no youtube que é o Casey Neistat quem não conhece recomendo muito o canal do cara ele é um filmemaker ele faz esse tipo de vídeo documentário há 20 anos já tem série na HBO e outras coisas e resolveu ganhar dinheiro com o youtube fazendo um vlog por um tempo então assim é um profissional muito qualificado já que vem com experiência de outro lugar de repente pondo essa força criativa dele no youtube pra fazer um vídeo por dia no que ele fazia ali recomendo muito o porém que eu vou dizer pra vocês é que depois de ver isso quase todo canal no youtube perde a graça porque o cara é muito bom não tô brincando o cara é um profissional o que eu vou mostrar pra vocês aqui todas essas telas que eu vou mostrar pra vocês são do mesmo vídeo dele que é ele falando de como ele faz vlog e ele usa todas as técnicas todo o posicionamento tudo que eu vou falar pra vocês em um vídeo ele fazia um desse por dia tá então é um profissional não tô brincando tá o grande segredo dele é o que não aparece ali na tela chama case c-a-s-e-y neistat n-e-i-s-t-a-t vale muito recomendo se você quer fazer vídeos recomendo que você volte no primeiro vídeo dele e veja tudo o cara é muito bom no que ele faz ele fez por um ano e meio esse vlog todo dia deu muito certa coisa ele ganhou bastante dinheiro parou de fazer cansou e foi fazer foi levar a vida dele hoje em dia ele faz um vídeo por mês um vídeo a cada duas semanas mas por um período bom ele fazia um desse por dia e ele usa todas as técnicas de produção de vídeo de take diferente de equipamento enquanto tava todo mundo usando uma camerazinha ou do celular ou uma GoPro ou uma câmera pequena ele pegou uma câmera parruda botou num tripé e o cara malha pra ter braço pra segurar aquela câmera por uma hora no dia dele ou duas horas gravando de verdade ele é o tipo de pessoa que se esforça pra coisa ficar natural pro que ele tá passando mas tem muito trabalho profissional ali por dentro e ele conta histórias nos vídeos dele esse vídeo aqui é dele contando o que ele se preocupa em ter uma história em três etapas em cada vídeo dele tem um bloco inicial a intriga acontecendo e a resolução depois não vou passar por isso a gente já viu como contar histórias e outras coisas o que eu vou mostrar pra vocês é só o tipo de take que ele faz e o papel que cada tipo de take desse tem tirando um que é o próximo ignorem aquele porque é um momento específico que ele tá mostrando uma outra coisa repara como ele tá indo do que situa pro emocional ao longo do vídeo se você olhar a barrinha do vídeo ali embaixo eu deixei ela pra vocês verem ele vai o vídeo vai avançando e ele vai ficando cada vez mais próximo da cara do case porque ele vai ficando cada vez mais emocionante então ele começa mostrando pra você onde ele tá isso é o papel do extra long shot extra long shot são esses shots esses takes em que você vê a pessoa e as coisas que estão ao redor pensa tem muito filme que começa assim é um parque é uma cena é a vila do game of thrones é o mundo de fantasia do negócio esses takes longos longos que a gente fala é da distância da pessoa pra câmera em que você consegue ver muito mais do que a pessoa que é pra te situar onde aquilo tá acontecendo o case faz o vlog dele em nova york ele começa com uma cena de nova york tem o carro parado na calçada ele tá descendo do carro ali tem uma música tocando e ele tá te situando estou em nova york meu dia tá começando é isso que a gente vai ver então extra long shot são esses shots em que você tá filmando a pessoa e mais coisas ao redor a pessoa aparece inteira se ela aparece na tela e o papel aí é esse de você situar a pessoa no ambiente e criar uma cena do que vai acontecer em seguida não é à toa que ele usou isso pra abertura do vídeo dele daí em diante não tem mais esse tipo de shot porque ele não mostra lugares novos daí pra frente aí tem o long shot esse é o único que eu tô pegando mais pra frente do vídeo porque o papel desse daqui era outra coisa mas vocês vão ver que fora esse nenhum dos outros acontece antes eles vão acontecendo conforme o vídeo avança o long shot é o shot de corpo inteiro em que aparece da cabeça aos pés da pessoa dá pra ver que tem uma distância com ela no vídeo ali você não tá próximo da pessoa você não tá ouvindo ela de perto dependendo do tipo de microfone você nem tá ouvindo a pessoa bem e pra que isso serve situa quem tá no local você tá mostrando o que é aquilo ali ao redor ah estamos aqui na fábrica você sabe reportagem na rua que você vai ver a pessoa um pouco de longe aqui no trânsito aqui na praia o Márcio Canuto lá no carnaval ou coisa assim são esses takes meio que pra colocar você no que tá acontecendo e o que prioriza com esse tipo de take é a ação e não a emoção você tá focado em mostrar o que a pessoa tá fazendo por isso que ele colocou isso aqui no meio do vídeo a ação que ele tem é mostrar que ele é um cara legal que trata o entregador de pacotes super bem então ele pode ser um babaca na vida real mas no vídeo ele é um cara muito legal que atende super bem o cara que entrega as coisas bate um papo com ele então ele deixa a câmera lá dentro do escritório e mostra ele ainda tá o cara fazendo as coisas falando como tem mais alguém em tela ele quer mostrar a ação dele de falar com o cara e fazer ele coloca esse long shot que é ele aparecendo de corpo inteiro no vídeo se você for gravar um vídeo e fizer isso aqui a tendência desse vídeo é ficar impessoal quando você estiver falando isso ele usa isso aqui só pra um momento específico pra alguma coisa aí o outro tipo isso vocês estão vendo que a gente tá indo de longe cada vez mais pra perto da pessoa o shot médio ou médio longo é aquele que filma do joelho pra cima você já tá mostrando a pessoa mais de perto já tá situando ela um pouco mais no que tá acontecendo é o caso desse vídeo aqui que a gente tá gravando a aula as pessoas estão vendo que é uma sala de aula estão vendo eu andando pra lá e pra cá e pela distância por tudo que a gente quer mostrar é meio que a distância ideal que a gente tem pra fazer o corte porque senão seria só minha carona na tela e nem parece a sala de aula o que que ele serve? meio do caminho você ainda tá ouvindo a pessoa mas você tem um pouco ainda da ação de ver onde ela tá fazendo aquilo como que a coisa se situa e geralmente é o que o pessoal faz quando você tem que encaixar duas ou três pessoas no vídeo é simplesmente porque é uma restrição física de quantas pessoas cabem em tela o case nesse momento aqui ele tá usando esse shot médio pra mostrar uma ação e depois ele vai pro emocional então como é que ele faz? ele põe a câmera fixa se afasta dela pra pegar alguma coisa e quando ele chega na prateleira tá quase o corpo dele inteiro e depois ele chega pra perto da câmera e fala com a câmera porque ele quer uma coisa emocional porque ele quer envolver você no que ele vai falar então ele tá usando as duas coisas falei pra vocês que é um profissional ele bota o médio longo pra você ver a ação dele pegar isso pra dizer que isso tá à disposição dele tá ali no escritório é o trabalho dele é o que ele faz é a parte de te ambientar de qual que é a autoridade que ele tem pra falar daquilo e depois que ele usou essa autoridade ele pega o vídeo e chega pra perto da câmera e fala com você porque agora ele quer que você ouça o que ele vai falar então ele te dá a credibilidade e depois chega pra falar e usar aquela credibilidade pra dizer que o que ele faz é importante quando ele vai mostrar o que ele faz é importante ele chega mais perto ele usa o shot médio isso aqui é o shot mais comum em vlog da cintura pra cima meio que do peito do umbigo pra cima a pessoa falando sou eu atrás da mesa é o Pirula no quarto dele é o Pedro Lous falando com a câmera embora o Pedro Lous às vezes use um quadramento mais próximo é o Davi Calazans no quarto dele é a Camila Laranjeira falando ou a Camilia Vivi falando é a Juju falando a da Matemaníaca todo mundo com esse tipo de corte aqui é o mais comum em vlog é o mais fácil de fazer porque ele já é mais emocional você já tá ouvindo a pessoa de perto tem um pouco menos do ambiente ao redor embora ele ainda faça todo esse enquadramento pra você ver que é o escritório dele com todas as luzinhas acesas é o que o pessoal normalmente usa em entrevista pra você focar no que tá sendo falado tudo bem? tudo certo aqui? vocês vão ver que boa parte do vídeo do case é ele sentado nessa posição porque esse vídeo é um vídeo que ele tá explicando como ele trabalha então o foco é o que ele fala boa parte do vídeo ele vai estar sentado com esse tipo de distância vocês estão vendo que já tá mais pro meio do vídeo isso aqui? ele já fez a introdução mostrou o espaço andou no escritório situou e agora vem o argumento por isso que ele tá no meio da câmera e aí você pode ter o médio pra close up que é quando você tá filmando meio que do ombro pra cima já a pessoa o que que é isso num vídeo? é um vídeo mais emocional é uma situação em que você consegue ver a expressão no rosto da pessoa eu conseguiria se ele não tivesse de óculos escuro então o foco disso é a expressão de quem tá falando você vê que aquilo é uma coisa legítima pra dar pra vocês um exemplo prático nosso o vídeo de suicídio o vídeo de suicídio foi o primeiro vídeo que a gente teve essa preocupação de de fato alternar entre as duas coisas tem trechos do vídeo que eu tô da cintura pra cima que é o médio longo que é o médio e tem trecho do vídeo que eu tô só do ombro pra cima que é o close up que é quando eu tô falando com as pessoas de alguma coisa que é importante que é emocionante ou é algo sério e eu tô querendo mostrar que eu também tô envolvido naquilo que as minhas expressões fazem parte daquele vídeo é o que muita gente usa em entrevista e documentário documentário quando vai mostrar um momento emocionante ou alguma coisa da pessoa ele tem esse close no rosto dela pra mostrar as expressões a pessoa reagindo e fazendo as coisas e o foco aí vai tá muito maior no que é dito você quase não olha pro que tem ao redor da pessoa você tá olhando muito mais pro rosto dela pro olho dela pro que ela tá falando e argumentando tanto que você pode ver que o que ele tem atrás dele ali nem tá tão iluminado agora porque a preocupação não é o resto tá iluminado a preocupação é o rosto dele tá bem iluminado pra ele ter esse destaque na câmera porque o que ele tá falando é importante vou dizer pra vocês ele sabe o que ele tá fazendo ele tá construindo isso pra chegar num argumento sério é mais do que o o vídeo close up você pode ter o close up que é só a cabeça aparecendo e aí é realmente só a coisa emocional é só quando você quer ver a emoção e o que a pessoa tá passando ele ainda conseguiu fazer aqui ele e o amigo com a cabeça aparecendo no vídeo que é muito difícil de fazer você tem que ter uma noção fantástica de enquadramento pra conseguir garantir isso de novo é um cara que sabe o que tá fazendo e tá fazendo isso muito bem ali mas olha só o que que aconteceu isso já tá no fim do vídeo esse é o ponto é o auge emocional do vídeo dele que é o terceiro ato que ele mesmo fala vai começar agora o terceiro ato que sou eu fazendo outra coisa pro vídeo terminar bem e o que que ele fez aqui aqui ele tá falando que ele ia encontrar um amigo dele que é veterano do exército que fez um monte de coisa quando voltou da guerra e que tava lançando um documentário sobre preservação ambiental ele quer te convencer que aquela coisa é importante que ele tem um amigo próximo que esse amigo é um brotherzão dele que ele é uma pessoa que se preocupa com militares que se emociona que conhece pessoas boas que criam que fazem coisas fodas e ele quer mostrar que ele ficou muito emocionado com o documentário e que esse cara é amigo dele como é que ele vai fazer isso ele vai botar um close no rosto deles ele tirou o óculos já não tem essa distância de quem tá falando obrigado por lembrar e ele tá no close up você tá vendo só o rosto dos dois e a emoção e repara ele tá embaixo da lâmpada ele não tá aí por acaso ele foi pro lugar que vai dar essa meia luz na cara dele tem um amigo do lado dele e ele tá querendo passar as expressões e as emoções do que que foi o documentário como que o amigo se sente tendo feito isso passado por isso se ele tá empolgado emocionado e o que vai e ele fica com a câmera aqui e espera o cara aparecer pra poder fazer a coisa não tô dizendo que vocês têm que usar isso tudo em vídeo não tô dizendo que um vídeo seu tem que ser elaborado dessa forma como eu disse isso aqui é um cara que vive de fazer isso e fez isso por anos e anos e anos antes de fazer isso no YouTube nem acho que ele faz isso tão conscientemente mais já deve ter virado isso parte do da linguagem que ele usa pra vídeo e a maneira como ele acha que aquilo funciona na cabeça dele ele já intui isso isso já virou o vocabulário de gravar do case mas pode ver o vídeo começa de longe com você se situando no que ele tá fazendo e vai ficando cada vez mais próximo dele conforme o argumento vai avançando mais ou menos o que a gente pode pensar em fazer conforme o vídeo vai ficando mais emocionante ou conforme aquilo que a gente vai falando é mais importante diga sim no começo é muito difícil você pensar em coisas que vão acontecer simultaneamente sabe o cara fazer um dia e isso acabou sendo já agia pensando assim no caso sim sim só que alguém que já tem tantos anos de experiência que o negócio virou intuição dele tá não vou fazer o mesmo tipo de comparação porque eu não tô dizendo que eu tenho essa capacidade criativa mas por exemplo se você pegar alguém que tá entrando na iniciação científica agora e falar pra pessoa vai fazer um roteiro toda semana do Nerdologia a pessoa não vai fazer isso porque ela ainda não tem o traquejo ela ainda não desenvolveu os métodos de pesquisa os programas e a linha de pensamento dela pra fazer aquilo eu consigo fazer isso hoje em dia com bem mais facilidade porque eu fiz o doutorado inteiro esse tipo de coisa a vida inteira eu escrevi sobre isso e eu tô fazendo Nerdologia há seis anos então a facilidade que eu tenho pra fazer um roteiro hoje é bem diferente porque eu já sei como é que tem que ser abertura de onde eu vou puxar os exemplos onde eu vou ser mais emotivo ou não como que eu vou argumentar e por aí vai isso aqui é alguém que já intuiu isso bem o Storyboard é justamente pra isso é pra você parar e pensar bom, esse trecho do vídeo é um trecho mais emocionante é um trecho mais empolgante é um trecho que eu preciso mostrar o laboratório ah, então no que eu preciso mostrar o laboratório filmar aqui com o joelho aparecendo e o laboratório acontecendo ali ah, é um trecho que eu tô dando argumento de por que esse laboratório salvou vidas ah, então eu já vou fazer um close mais próximo você não vou falar de lá de longe eu vou chegar perto da câmera e falar porque o laboratório já foi eu já situei as pessoas e agora eu tô vindo pro argumento importante entendeu no vídeo da jararaca seria equivalente eu estar cada vez mais perto da câmera por exemplo essa parte que você falou no vídeo do storyboard eu acho meio complicado se você não souber pra onde está eu tô vendo aqui eu tô muito confuso então eu vou seguindo de traçar uma linha então fica meio confuso e é só com a prática é só com a prática é vendo exemplo como eu disse cada shot desse vale procurar referência o que alguém faz pra ter o exemplo e isso vem com a prática não tem jeito tanto que em casa é dividido o trabalho eu tô pensando no argumento que eu vou fazer quem tá pensando em posição de câmera qual que é o apelo daquela parte do vídeo de onde vem aquela referência é a paloma são abordagens diferentes até pro que a gente tá fazendo você tá começando o que que você faz isso que eu tô recomendando aqui é mais pra ter uma receita do que fazer pra não ficar tão tosco eu vou chegar nele vou chegar nele isso aqui é pra garantir que não vai ficar tosco que assim quer dizer que vai ficar menos tosco tem gente que viola essas regras o tempo todo o trabalho de um diretor de cinema de um diretor de fotografia o trabalho artístico é ignorar as regras fazer uso delas quando é válido e extrapolar quando não precisa eu recomendo muito um canal que chama Nerd Writer que ele faz várias análises de filmes séries e as coisas tem um vídeo bem legal que ele mostra pra que que serve uma lente que é bifocal no cinema que é uma lente que o pessoal faz que ela tem um foco distante e um perto ao mesmo tempo de cada lado da lente tipo uma metade da lente foca em alguém perto a outra metade foca em alguém longe e eles usam isso pra mostrar duas coisas acontecendo que são meio absurdas tipo tubarão o cara tá falando com a câmera aqui você tá vendo ele dialogando e ao mesmo tempo no mesmo frame você tá vendo o tubarão comendo alguém lá no fundo isso viola tudo que eu falei aqui de situação e não sei o que mas tem que ter um gênio Dom Spielberg fazendo pra falar vamos fazer essa quebra nesse momento a gente não tá nesse caso então o que a gente faz é quais são as regras básicas são essas então segue a regra e garante que pelo menos não vai ficar tão ruim então vou falar com a câmera fazendo um vlog que distância que eu vou dar pra fazer o meu vídeo ah começa já com uma distância pelo menos aqui da cintura pra cima é um argumento importante é alguma coisa mais séria que você vai falar naquele momento pra dar uma quebra fazer um negócio diferente chega mais perto da câmera tem gente que faz isso intuitivamente tá aqui já chega um pouquinho mais perto ah eu quero situar uma ação quero mostrar uma outra coisa beleza dá uma distância mas garante que você aparece pelo menos do joelho pra não ficar um negócio tosco tão tosco tá mais assim regrinhas básicas a tosqueira só vai embora com a prática não tem jeito mas uma noção ou outra do que fazer já vale pra pular isso só pra o que que ela falou por exemplo da resposta do Pirula foi assim Atila gravando Atila não sabe gravar então Atila vai com a Paloma fala Paloma como é que eu faço pega a câmera anda aqui garante que o sol tá bom ali enquadra esse lago de fundo faz isso bem eu boto o microfone de lapela aqui seguro a câmera sempre aqui na frente e ela vai me avisando ó no fim do vídeo você já tava com o braço cansado você já trouxe ele na tua cara teu queixo já ficou já saiu de tela já aconteceu aí eu vou lá gravo de novo seguro a câmera mais de longe faço com a câmera com o estabilizador vou mostrar pra vocês semana que vem o que que é então a câmera que você mexe ela mas ela vai ela corrige a cabeça é tipo cabeça de galinha que você mexe o corpo e a cabeça dela continua parada o gimbal faz isso você mexe a base mas o topo dele continua retinho alinhado então eu consigo segurar a câmera e andar eu tô fazendo isso mas ele garante que a câmera tá o tempo todo corrigindo o meu balanço pra andar então você vê o vídeo do 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 o último vídeo do canal que é Por que se expor na internet tem uma cena que eu tô andando de frente pro lago que eu tô andando pra um lago assim e o sol tá batendo de frente comigo você vê a sombra da câmera na minha cara e a sombra tá paradinha porque todo o resto tá mexendo mas a sombra mexe junto com a câmera então ela tá assim comigo e dá pra ver a camerazinha no gimbal plugado no celular e isso sou eu fazendo porque eu tenho alguém me dirigindo o Pirula foi fazer um vídeo resposta do meu argumento ele não tem microfone de lapela ele pegou um microfone desse tamanho e enfiou na camisa e deixou ele aqui tipo o Rodolfo do E.T. Rodolfo o Silvio Santos com um microfone desse tamanho aqui que acabou a bateria e não gravou o áudio no momento ele andou com aquele microfone à toa aí ele pega a câmera e ele vai ficando cansado e a câmera vai descendo e chega uma hora que ela tá filmando só a bochecha dele e o céu e aí ele sai andando e falando e ele não olha pra câmera então assim é isso é a prática e a criação de noção que vai fazer outras coisas mas Atila não sabe fazer isso a Paloma foi lá viu canais artísticos viu a galera que é fotógrafa que é filmemaker fazendo e falou segue o que esse cara faz aqui segue o que essa pessoa faz aqui pra gente ter uma noção do que fazer porque da gente mesmo não vem esse critério não tão cedo eu ia comentar do Casey que tipo ele faz essas transições muito natural e assim de vez em quando ele deixa escancarado no vídeo porque o estilo dele mistura ver ele então ele tá no shot médio aí ele chega na lente da câmera e faz assim e não corta essa parte ele fala não vou falar de alguma coisa importante agora vou falar de alguma coisa importante ele bom dá um zoom na cara dele e o Nerd Writer tem um vídeo falando sobre o estilo do Casey isso é bem legal é verdade é bem legal esse vídeo do Nerd Writer é fantástico o cuidado que ele tem de andar no skate pra ficar estabilizado e não sei o que e a gente não percebe tudo bem aqui? legal dos closes? então vamos lá bom pra isso você vai escolher essa distância ah e tem um que ficou de fora que é o close up extremo eu não achei em vídeo tive que fazer na gambiarra um aqui que seria você mostrar só um pedaço da pessoa é só o olho é só a boca é só o nariz tudo bem séries eu digo em vídeo de explicação em vídeo de explicação isso é raro mas em série que o foco é as emoções Handmade Stay faz isso bastante é a maior diferença de extremos stream e close não ficção é raro ter esse tipo de coisa acontecendo porque o foco aqui é literalmente a emoção só se às vezes nem tá prestando tanta atenção no que a pessoa fala é mais alguma coisa pra ser passada mas é um outro tipo de take também que pode ser feito é mais comum em séries na ficção em filmes ou coisa assim quando você quer mostrar que a pessoa tá emocionada tá com dor tá sentindo vendo alguma coisa é aquele zoom no pescoço pra mostrar que a pessoa ficou arrepiada porque tá vindo assombração ou no olho pra ver que a pessoa tá preocupada e por aí vai é a outra linguagem diga sim um brasileiro e eles sempre usavam óculos escuros que o Crescens ela usa e até o Crescens tem algum termo técnico por que que os caras usam óculos escuros por que que pessoas usam óculos escuros tem duas coisas tem a distância é o poker face é você não saber qual é a expressão da pessoa isso pode estar vindo de alguém tímido ou de alguém que quer impor respeito ou que é alguma coisa assim pode ver que avatar de pessoas que vão xingar muito na internet hoje é sempre alguém de óculos escuro porque é pra impor essa distância você não consegue ver o olho da pessoa o Felipe Neto usava isso no vídeo dele que é na época polêmica dele né do não faz sentido é pra ter uma distância mesmo de quem tá falando pra impor um respeito assim ou pelo menos pra botar uma barreira separando às vezes é por timidez o Mr. Guitar Man eu não sei qual dos dois mas se você não vê o olho da pessoa é uma solução também pra quem é muito tímido e no caso do Casey em específico ele é muito feio sem óculos e ele nas palavras dele mas ele fala que ele usa os óculos pra poder olhar pra câmera sem as pessoas perceberem porque aquele enquadramento que ele faz ali não é à toa ele tá o tempo todo reparando a câmera que ele usa é uma câmera com tela flip que a gente fala a tela que mostra o que tá acontecendo a câmera ela dobra por cima da câmera então você tem a lente da câmera aqui e logo em cima dela tem a telinha pra ver o que tá acontecendo e ele tá o tempo todo olhando pra tela pra ver se ele tá focado pra ver se não tá estourando a iluminação pra ver se tá tudo enquadrado bem pra ver se o filme ainda tá sendo capturado se o som tá sendo capturado então assim quem tá filmando sozinho tem que conferir muito mais o que faz ali dentro ele usa o óculos escuro porque tem vários trechos do vídeo que ele tá olhando pra cima pra ver se tá tudo bem e não pra lente mas como ele tá de óculos você não percebe então óculos tem esse papel pra ele no nosso caso já aconteceu várias vezes eu saí sozinho fazendo vídeo a hora que eu volto pra ver com a Paloma eu não enquadrei o que tinha que enquadrar eu perdi o foco da câmera porque não tava no foco automático tem que ter um processamento muito bom e tem que ter uma lente muito boa na câmera pra ela saber seguir o seu rosto num foco automático são só os modelos mais novos que fazem isso e nem toda lente vai fazer isso bem com ela então no cinema o cinema tem o foquista que é uma pessoa que fica do lado da câmera colocando o foco e é uma pessoa que tá medindo a distância de quem tá aparecendo na tela pra lente e regulando a lente pela distância isso é o trabalho do foquista porque a pessoa não tem como tá vendo a tela ela não sabe na pós-produção o que vai sair então lentes de cinema lentes pra cinema elas tem até um trilhozinho do lado porque você encaixa um mecanismo nesse trilho e aí fica o cara na mão o cara tá correndo de dois pra três metros eu vou dar um close quando ele parar ele tá vindo aqui segurando o foco na pessoa chega de verdade é ensaiado feito pra manter um foco perfeito foco é um inferno em filme é um inferno porque na foto ainda tem como a câmera mandar um laser voltar medir e fazer no vídeo você tá mudando de posição o tempo todo às vezes uma respirada a coisa sai de foco então um trabalho muito grande que tem que ter é isso mesmo primeiro você tem que usar uma lente que é muito ampla são as lentes mais 16, 18, 11 que são bem chapadas porque o foco delas pega um trecho maior e segundo que você tem que estar atento pra caramba pra isso tem muita gente que reclama que ela teve que fazer um vídeo não é não é de conversa científica não é mas ela teve que fazer um vídeo do porquê que ela não olhava direto pra câmera todo tempo é o pessoal tava falando porque você é tímida porque você não sei o que não eu tô olhando pra tela não eu tô olhando tipo as coisas pra ver se tá tudo certinho se tá tudo enquadrado ela teve que fazer um vídeo explicando porque tinha muita gente reclamando exato e o meu vídeo dá pra ver isso o vídeo que eu tô andando falando com a câmera uma boa parte do vídeo eu foco em olhar pra lente da câmera mas tem hora que eu tenho que olhar pro lado pra ver se passou gente ou não se aconteceu alguma coisa e aí você vai dar uma desviada no olhar justamente porque você tá conferindo o que tá saindo ali na frente e só dá pra fazer isso agora porque a camerazinha portátil que a gente arrumou eu plugo ela no celular então eu fico com a tela do celular pra mim mas a câmera que a gente a primeira câmera que a gente tem que a gente tá usando pra gravar ali a tela dela não vira eu tinha que segurar ela garantir que eu tava num canto da lente ali meio na sorte e depois parar e tocar o vídeo todo pra ver se eu não saí do canto certo do enquadramento que é o que a gente gravou no Japão que foi um inferno tinha hora que eu saí de foco tinha hora que eu fui pro lado tinha hora que o braço cansou a câmera veio pra baixo e se eu não tô olhando pra tela pra ver o que tá rolando eu vou perder isso ok então close up extremo e pra avançar bom B-roll B-roll como eu disse pra vocês tem N denominações eu simplesmente tô usando aqui pra o que não é alguém falando com a câmera que vai entrar no vídeo primeira função grande do B-roll mais prática mais direto que todo mundo precisa fazer ele vai servir pra te situar no que tá acontecendo então pra pegar um exemplo do case logo depois de aparecer ele descendo do carro mostrando que ele tá na cidade vem um B-roll mostrando a cidade é o dia começando tá amanhecendo você tá vendo que é Nova York 6 de junho de 2017 o tempo tava encoberto e o dia dele começou tem muitas vezes que ele filma o nascer do sol com stop motion filma a cidade andando ele tá fazendo como se fosse um filme pra você ver onde você tá o que tá acontecendo naquele dia você não começa dentro de uma sala fechada sem saber o que é você começa o dia fora pra saber onde o cara tá que horas são o que ele tá fazendo situar também pode ser temporalmente então tá de manhã tá de tarde tá de noite isso contribui alguma coisa pra história ou pro vídeo no caso dele como é um vlog diário você tá vendo o dia a dia dele ele tá mostrando a hora pelos B-rolls não necessariamente você precisa fazer isso num vídeo que é uma explicação pontual de alguma coisa mas você pode ter que situar por outros motivos como conceitualmente então estamos aqui no laboratório tal isso aqui é tal coisa B-roll também situa em notícia o que o pessoal mais faz se a pessoa tá falando alguma coisa e vão passando vários elementos na tela pra situar do que que é aquilo pode ser tinha algum outro pra eu falar aqui nossa como que eu dei branco agora nossa deu branco completo cadê o storyboard mas você situa a pessoa no que tá rolando o que tá acontecendo aquilo com um videozinho no caso dele ele usa isso externo, interno e por aí vai a gente nos vídeos vai usar pra mostrar a pederneira de um outro ângulo pra mostrar uma outra coisa pra situar a pessoa no conceito na situação que a gente quer explicar ah lembrei agora o que que era outra coisa que o Casey faz bastante e é o que a gente tentou aprender com ele é quando ele tem uma troca de um lugar pra outro ele também usa B-roll pra situar repara quando ele vai sair do trabalho pra ir pra casa ele vai mostrando a rua a saída do escritório a rua a chegada em outro lugar ou ele tá indo de um lugar pra outro ele mostra que ele tá entrando no táxi ele filma as placas ele filma a entrada do aeroporto ele filma o hall filma a entrada no avião filma o avião decolando filma outro negócio tudo isso não é necessariamente porque ele tá explicando ou falando ali na tela são trechos de outras coisas que ele captura mas eles te ajudam a caminhar por isso no vídeo no vídeo que a gente fez de Curitiba do Paraná tem esse passo a passo eu tô saindo numa cidade indo pra outra tem o trecho da cidade tem o trecho do avião tem a coisa sendo vista de cima tem a gente chegando na praça são capturas que a gente tá fazendo pra situar a pessoa em onde eu tô e o que que eu tô falando ali é então situar pode ser pra ilustrar ou demonstrar alguma coisa são os trechos que a gente vai por a pedra a lasca o conceito acontecendo a explicação passando alguma coisa que a gente marcou ali no storyboard que é importante o celular na tela ou o que for pode ser uma variação do que tá acontecendo você pode mostrar aquela mesma coisa de outros takes então tô aqui segurando o celular e virando aí você mostra um outro take do celular de lado de cima de baixo de frente captura aquilo várias vezes de vários ângulos pra escolher a melhor forma de você mostrar pode ser pra dar perspectivas interessantes então é a hora que você solta a sua liberdade artística então ah o meu gato você pode pegar o gato do chão e mostrar ele na tela ou você pode ter várias filmagens porque gato nunca é demais do gato fazendo outras coisas você pode ter a câmera na cara do gato você pode ter a câmera acompanhando o gato pela casa você pode mostrar ele acordando você pode mostrar ele de baixo de cima do lado ele tipo pãozinho em cima do vidro o que você quiser oi? pode ter a câmera no gato pode ter a câmera no gato andando é a hora que você vai soltar e falar bom como que eu vou mostrar isso aqui acontecendo e aí você solta um pouco dessa liberdade o importante do b-roll é sempre bom sobrar é bom você ter capturado várias coisas e depois poder escolher qual delas você vai incluir ou não com o que você vai fazer então pra dar um exemplo o grupo que vai falar do menor violino violino não violão né menor violão do mundo vocês vão mostrar o violão vão filmar o laboratório da pessoa mostra o equipamento filma a entrada filma a entrada do departamento filma a entrada do laboratório filma pessoas trabalhando filma o chão filma o teto filma a tomada filma isso aquilo filma de tudo depois você consegue escolher o que vai entrar ou não é pertinente pra explicação mas é sempre bom sobrar e é um inferno se falta a gente já teve vídeo que não foi ao ar porque a gente não capturou coisa o suficiente aí desmonta o vídeo inteiro porque faltou um pouquinho mais de coisa mostrando o que tava acontecendo ali e assim perder um vídeo todo porque você deixou de filmar coisa besta é uma das piores sensações pode ter não tem muitas sensações piores mas enfim é horrível deixar de fazer isso então é sempre bom sobrar e não faltar ele faz bastante isso eu tava vendo um vídeo quem? o Veritagem ele faz bastante isso ele tava fazendo um vídeo lá sobre o super sólido o sólido o sólido o sólido mais leve lá que tem aí ele fala assim ah tem isso daqui aí ele falou assim então me interessei tanto que eu vou lá pro laboratório em tal cidade aí tipo mostra um drone mostrando assim o departamento inteiro com o nome do lugar e aí depois mostra ele dentro já do lugar e conversando com ele tá te situando na entrada ali então o que ele foi o que ele foi fazer é mesma preocupação nossa ah eu falo que eu tô indo pro Butantan pras pessoas ah por isso que eu vou para o instituto Butantan ela não deixa que eu vou mostrar que você tá no Butantan então mostra a cidade em cima desce na frente do Butantan de repente eu tô na frente do Butantan tô aqui pra mostrar a cobra então você constrói como é que a coisa foi pra ler é o passo a passo isso é entra um pouco no que o pessoal fala que é o show don't tell que é se tem alguma coisa que você consegue mostrar visualmente é melhor você mostrar do que escrever em texto ou colocar no diálogo ou colocar na explicação foi meio que a sua preocupação ali né deixa o negócio acontecer e mostrar e depois você fala o que complementa mas não precisa estou aqui no Butantan já tá escrito atrás de instituto Butantan então beleza mas é isso é esse de conduzir a pessoa para o que você vai falar ou fazer bom beleza se você quer ter uma boa noção de como produzir B-Roll principalmente voltado para documentário que é um pouco mais do que a gente faz que é uma explicação feita por um ponto isso aqui não é uma propaganda a gente não tá ganhando nada desse povo deve ter outros cursos e outras coisas o curso que a Paloma fez e que ela sabe recomendar bem é esse curso do Creative Live de como fazer um bom B-Roll como capturar telas para documentários esse daqui é voltado para documentário então é meio o que a gente está fazendo que é como fazer um take com seriedade que mostra as coisas que explica bem que demonstra esse curso aqui já chegou a 12 dólares 16 dólares no dia barato bom e agora incrementando o vídeo então você já definiu eu vou usar essas partes vou filmar a pessoa falando vai ser essa distância da câmera essas partes a gente vai filmar fora ou vai explicar ou vai trazer um elemento de fora para demonstrar o que mais você pode pôr agora para o vídeo ficar legal primeira coisa esse é um serviço pago eu vou dar versões gratuitas disso aqui mas isso é o que todo mundo usa só para dar um exemplo Shutterstock existem vários outros bancos de imagens outros bem mais baratos mas isso aqui é um banco de fotografia e vídeo que você entra lá e procura o que você quer então por exemplo eu quero a onça pintada as imagens de onça pintada que você vai encontrar na internet tem direito de uso não necessariamente você pode usar aquelas imagens você pode entrar aqui na Shutterstock procurar a onça pintada achar a foto mais bonita de uma onça e comprar o uso dela é caro falei para vocês que são serviço pago você chega a pagar 20, 50 dólares numa imagem aqui 100, 200 dólares num vídeo vou mostrar alternativas mais baratas do que isso só para mostrar para vocês de onde as coisas vêm a Shutter é do nível tão profissional que tem filmes que usam coisas da Shutter então ah sei lá Deadpool 2 aí eles estão mostrando o San Francisco filmada de cima às vezes eles não filmaram aquilo para o filme eles vieram aqui na Shutter e compraram aquele trecho e você tem direitos de compra diferentes você pode comprar e falar ninguém mais pode usar esse vídeo que é o mais caro ou você pode falar por um ano ninguém usa isso ou não tanto que tem alguns trechos tipo Nova York de noite outras coisas tem vários filmes que tem o mesmo take porque todo mundo veio aqui e comprou o mesmo shot porque alguém que manja muito de drone sabe fazer a configuração estava em Nova York no dia que choveu e o céu está limpo perfeito a pessoa foi lá e fez o voo certo do drone fazendo aquilo ninguém vai fazer um negócio melhor do que aquele você vai e compra o merda do vídeo porque vai ficar muito melhor do que qualquer coisa que você for fazer tem que procurar direito de uso de imagem eu vou passar já como é que faz para ver isso via de regra não na maioria das imagens que o Google mostra não são imagens que podem ser reproduzidas para o vídeo que a gente vai fazer em aula que não é um vídeo que vai ser exposto não vai passar para público ou coisa assim não é uma preocupação minha eu quero mais que vocês garantam que o vídeo vai estar bem feito bem ilustrado bem explicado mas se você vai fazer isso para exibir isso para pôr no YouTube para fazer outras coisas tem que se preocupar com direito de imagem sim isso aqui é só o jeito mais caro de fazer isso mais direto é daqui que filme outras coisas pôster de filme o Aquaman aquele monte de tubarão coisa assim o povo do filme não foi lá fotografar o tubarão veio aqui na shutter comprou as imagens e usou isso no banco vou fazer material didático é daqui que saem as imagens ah o estômato da planta eu venho aqui vejo as imagens que tem passo para a editora quero essa, essa e essa imagem e é daí que eles vão pegar você vai fazer um vídeo você fala quero esse, esse e esse vídeo tem vídeo com fundo verde que você pode limpar e pôr aquilo por cima tem efeito por aí vai até banco de efeito tem site hoje em dia que vende tipo ah eu quero um efeito que a tela vai abrir com um zíper no meio isso não vem no seu programa você pode entrar num banco de efeitos do After Effects ou do Premiere ou Final Cut e comprar o efeito de zíper aí você só aplica no seu vídeo e paga por ele então isso tudo é elemento separado que pode ser comprado vou pra ele também é, ele tipo é free ele é homem você não precisa dar crédito a ninguém só que ele é limitado só que ele é muito melhor que o Google Imagens lá que o você coloca a ferramenta marcadas para a reutilização é bem melhor o que você tem e também tem muito vetor lá então por exemplo você baixa a imagem você não precisa atribuir nada eles até falam seria muito legal se você atribuir mas você não precisa atribuir e você tem muito vetor então tipo pra pessoas que querem colocar por exemplo vetor são desenhos como flor SVG e aí você pode colocar a imagem dos seus vídeos então ela já vem sem fundo então é perfeito já vem sem fundo você não precisa fazer isso então já vem tudo pronto eu uso muito isso nos vídeos que eu faço eu vou pro Pixabay aqui tem? tem nossa eu normei põe no Classroom não agora dá pra tirar nossa você joga a foto lá não caramba nossa fazia tudo na mão eu acho que é é tem uma aqui é remove bg que é é é posta no 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 Classroom vocês por favor me cobrem no Classroom se a Paula não postar a pergunta pra ela lá eu vejo a pergunta do Shutterstock tem também uma versão premium que você paga por mês não tem? tem tem as duas versões você pode pagar por imagem é ou pagar cinco imagens por mês e aí você baixa cinco imagens se você usar ou não e por aí vai via de regra é caro de qualquer forma tá funciona muito com empresa ou coisa assim porque eles tem acordo tipo a editora pagava dois dólares por imagem enquanto a gente se for comprar a parte tem que pagar cinquenta porque eles faziam acordo de grandes usos e por aí vai então aqui é bem mais profissional é uma referência de qualquer forma esse é o banco mais completo tem tem imagens técnicas tem explicação tem desenho técnico e isso é muito difícil de encontrar na internet desenho técnico bem feito acurado ou vocês vão encontrar na Wikipédia ou nesse tipo de banco eu uso muito Pixabay mas tem muita coisa no Pixabay quando é técnica que tá completamente errado planta aí vem um cogumelo esse tipo de coisa sabe se você for seguir por isso você tá lascado a Shutter também tem esses problemas mas ela tende a ser mais técnica tem editora que usa e por aí vai mas pra gente ter uma preocupação material às vezes isso pode ser um problema se você quer um jeito mais direto de usar as imagens quer pular pra um banco de imagens que tem direito de reuso e isso é um problema quando a gente entra no Google Imagens pra procurar tem uma ferramenta eu passei na aula de imagens de como ver no Google Imagens imagens que permitem reuso nem sempre isso funciona bem nem sempre as imagens que voltam podem ser usadas de novo uma maneira muito boa que eu tenho de fazer isso já direto é entrar no Wikimedia Commons que é o banco de imagens da Wikipédia e procurar lá dentro dentro da Wikimedia porque o que tá ali dentro eu já tenho certeza que tem direito de reuso a questão passa a ser qual o direito de reuso que tem se se encaixa no meu vídeo no nosso caso como a gente faz vídeos que são comerciais e eles são comerciais porque eu tô passando propaganda antes eu só tenho alguns tipos de imagem que eu posso puxar da Wikimedia como que eu sei disso um conjunto de leis adotados na camaradagem por todo mundo na internet ou por bastante gente na internet é o Wikimedia Commons Wikimedia Commons não é o Creative Commons que são esses dois CCzinhos aqui que são uma série de símbolos que você usa pra marcar como que você quer que aquele vídeo texto, imagem, áudio seja usado ou não pelas pessoas o Creative Commons são esses vários selinhos aqui embaixo tem um link pra vocês verem todos os formatos de licença e cada pedaço do selinho diz uma coisa sobre o que ele quer por exemplo pode ter o CC0 essa imagem não tem Creative Commons ela pode ser reusada publicamente para qualquer coisa às vezes você acha isso na Wikimedia por exemplo no caso dos Estados Unidos imagens feitas por órgãos americanos não tem direito autoral muitas vezes ou imagens que já caíram no domínio público tipo uma foto alguma coisa que foi feita 70 anos atrás já caiu no domínio público você não precisa citar a fonte nem tem que dizer de onde vem vai ter um CC0 o mínimo que as pessoas colocam principalmente na Wikipédia é o CC BY que é esse que tem a pessoinha você pode usar aquilo pra fazer qualquer coisa pode vender aquela imagem pode colocar ela pode alterar pode Photoshopar fazer o que você quiser contanto que você cite quem é o autor original e de onde você tirou então isso é aquela imagem que vai ser imagem por fulano tirada do Flickr da Wikimedia da Wikipédia de onde for isso esse é o CC é o Creative Commons mais simples que tem você pode fazer o que você quiser com a imagem contanto que você diga quem fez não é comum achar imagens desse tipo o que é mais comum achar são por exemplo dentro do Wikipédia imagens como CC BY SA que é CC BY é pra você citar de onde veio quem fez aquela imagem primeiro e o SA é o Share Alike se você usar aquela imagem o que você fez com ela tem que ser compartilhado da mesma forma então essa imagem tá disponível pra qualquer um pegar e alterar até pra vender isso comercialmente se você usar essa imagem o material que você fez com ela também tem que estar disponibilizado assim como a Wikipédia não tem propaganda e tá disponível pra todo mundo imagens que usam esse tipo de licença podem ser usadas lá dentro da Wikipédia mas se você fizer um vídeo desse o seu vídeo vai ser que ser um vídeo aberto que qualquer um pode pegar e usar pra fazer outra coisa contanto que diga que foi você que fez se você usar esse tipo de imagem então a gente já teve muito problema com isso a gente já teve que voltar e refazer o material inteiro porque a gente estava usando a licença errada recomendo muito que vocês entrem no site do Creative Commons e vejam isso esse outro aqui CC BY NC tem que dizer quem fez NC uso não comercial então essa é uma imagem que você pode usar no material didático que você vai distribuir que você pode colocar um texto que você vai deixar de graça na internet mas se você vai pôr propaganda nesse texto nesse site nesse vídeo você já não pode usar porque você está ganhando dinheiro em cima já está sendo um uso comercial então essa imagem tem uso não comercial então tem várias categorias você pode combinar várias dessas compartilhar igual menos comercial pode alterar mas não pode fazer uso comercial pode alterar e pode fazer uso comercial só dizer que é autor varia muito tem N siglas N formas vem do Creative Commons a maneira mais fácil que eu tenho de acessar esse tipo de imagem dentro da Wikimedia a vantagem da Wikimedia melhor de todas é que muitas vezes o que está ali dentro são imagens que são cientificamente acuradas que quem colocou aquilo ali colocou dentro do artigo é a espécie certa do bicho no meu caso é a espécie certa da planta é o fenômeno certo descrito então é a melhor maneira que eu tenho de achar imagens que são acuradas para o que eu quero fazer ou usar tese por exemplo eu podia usar quantas figuras eu quisesse da Wikimedia é para fim educativo eu não vou vender minha tese já está disponível no banco de qualquer forma para as pessoas lerem e reproduzirem depois então eu podia pegar essas imagens sem dó apresentação de aula que só vai ser usada na aula eu não vou vender comercialmente ou coisa assim beleza por aí vai essa é a forma que dá para procurar tá bom se você também quer encurtar caminho e não quer ter nem essa preocupação do que é comercial ou não comercial quer fazer uma outra coisa tem sites como o Pixabay Pixabay é o melhor que eu sei recomendar porque outros eu nunca sei se as imagens que estão lá são realmente imagens de uso livre ou não então assim eu fico receoso até de recomendar para vocês esse tipo de site porque eu não sei qual é a curadoria que fizeram para a imagem e para lá dentro o que eu mais vejo usado também não sei dizer se é o mais preciso é o Pixabay as imagens que estão no Pixabay podem ser usadas para qualquer coisa quando você fala que você vê a Shutter é porque o Pixabay geralmente dá uma imagem gratuita e mostra outras muito melhores e mais bem feitas que você pode comprar na Shutterstock é o meio do caminho mas se você quer uma imagem básica quer garantir procura lá você vai ver como você reconhece várias imagens que as pessoas já usaram para outras coisas e você fala é daqui que a imagem veio porque essa nem dizer de onde veio você precisa e muitas vezes tem desenho vetorial que é o desenho que você pode levar abrir num ilustrador vetorial como o Inkscape ou como o Illustrator e editar as coisas dele para acertar o texto acertar as cores trocar elementos tirar coisa e por aí vai pois dá eu acho que nesse caso das imagens que eu uso num comercial se você está dando uma aula por exemplo e a aula é uma aula paga ele entra não sei qual a ética muito poucas aulas minhas foram pagas mas teoricamente a aula entra dentro de um outro tipo de uso que é o uso didático que pode ser comentado o que você não pode depois é colocar aqueles slides no mundo esses slides como estão indo para vídeo e eu estou colocando esse vídeo no YouTube eu não coloco propaganda os vídeos das aulas que eu coloco no YouTube eu coloco como share como ccby a pessoa pode usar as minhas aulas depois ela só tem que dizer que fui eu que dei aquela aula que fui eu que fiz aquilo e as imagens que eu uso de site se você ver é um print que eu estou dando da tela não é algo que eu peguei é uma captura de tela não é algo lá de dentro então nas minhas aulas eu não estou pondo imagem nenhuma de uso não comercial por isso bom então o Storyblocks é esse serviço prático você vai lá paga uma assinatura pode tirar um trechinho do vídeo escolhe o que você quer em série pagando por mês também tem músicas também tem imagens a gente recomenda mais pelos trechos de vídeo mesmo o banco deles é o melhor custo-benefício a Shutterstock você vai ter trechos muito mais bonitos bem mais ricos outras imagens e por aí vai mas você vai ter que pagar mil dólares quinhentos dólares para um shotzinho trezentos e cinquenta dólares para um trechozinho de vídeo é e o Storyblocks você paga a assinatura pega o bloquinho usa e está ótimo sai feliz com ele música outro problema também tem que ser música que você tem direito de reprodução se o seu vídeo vai para o YouTube o YouTube tem um banco de músicas e efeitos sonoros que eles disponibilizam aqui embaixo está o link é a audio library deles e eles dão por gênero por humor tipo de instrumento duração que se você pode usar em outros lugares ou não tem música aí que é aberta geral você pode baixar para usar em vídeo fora do YouTube tem música que é só para dentro dele tipo de inspiração e coisa que eles vão fazer é bem legal porque dá para organizar por esse tipo de coisa para o YouTube você vai ver que tem várias musiquinhas que são super comuns ali o pianinho dos canais de culinária ou a musiquinha de hoje é um dia feliz de vlog ou coisa assim geralmente é do banco do YouTube e a galera baixa e usa porque se você colocar isso lá dentro você não vai tomar strike porque você sabe que ela tem direito de uso se você quer uma coisa um pouco mais específica um pouco mais legal ou se você quer chegar em coisas que são menos genéricas são mais para o tipo de humor que você está procurando tem bancos como o da Epidemic Sound que a gente sabe recomendar mesmo esquema você paga uma assinatura por mês pode baixar quantas músicas for pode usar contanto que o vídeo não tenha mais do que tantas visualizações ou menos do que tanto e são muito práticos porque quando você vai fazer uma busca lá dentro dá para fazer isso aqui buscar por gênero por humor por tipo de momento por lugares então a música para a praia a música para a igreja a música para o prédio não me pergunte como que eles organizam isso mas tem uma curadoria humana enorme por trás para dizer o que essas músicas são você pode ver se ela tem alta energia baixa energia média se é uma de boa se ela tem batida rápida batida curta quanto tempo ela dura se você precisa de um loop curto ou longo depois você tem que jogar isso em programas que estendem para a duração que você quiser o premiere por exemplo não sei se o premiere é o audition é o audition ou o premiere que você dá um trecho de música de 4 minutos e fala para ele estende isso por 30 o audition e aí ele vai duplica a parte que é por algoritmo que eles identificam que é mais repetitivo e duplicam isso até essa música durar 30 minutos então você segue ela então às vezes você pode pegar um trecho de 60 minutos de 60 segundos de música aqui jogar no programa com o audition ele vai repetir isso por meia hora uma hora coisa assim pelo tempo que você precisar que ele dure serviço de assinatura paga por mês baixa a música também se você não quiser pagar o youtube tem já para você uma série de trilhas então tentando dar para vocês aqui alternativas pagas e gratuitas do que dá para fazer sempre nesse esquema quanto mais pago e quanto mais caro mais específicas as imagens melhor a qualidade mais único fica o material que você vai fazer quanto menos você quiser pagar mais genérico vai ficar mas às vezes é o que tem dá para fazer é o que a gente segue às vezes você usa só para se inspirar e reproduzir aquilo tem gente que por exemplo compõe música para o canal e aí se inspira numa música e faz uma batida próxima mas para não entrar num plágio um negócio parecido e aí segue naquilo e está bem isso a gente faz desde sempre você pode ver um trecho um vídeo ou alguma coisa no shutterstock e reproduzir aquilo para o seu vídeo para fazer um take parecido e próximo e não ter que pagar o direito também mesmo esquema e não ter que pagar